Amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues. Hoje eu quero falar de um grande jogador de futebol, que a história dele é um exemplo. Alguém está olhando e pensando, pastor, você vai falar de um jogador de futebol, o canal é de coisas evangélicas, sim, mas a história desse jogador é uma história que nos emociona. Estou falando de Luizito Soares, Luiz Soares. A história dele nos emociona, uma história de coragem, uma história de fé e uma história de dedicação. Se você não sabe a história dele, dá uma pesquisada no Google, dá uma pesquisada nos canais esportivos, você vai ver a forte história de amor deste jovem jogador Luizito Soares. Quando ele tinha 15 anos de idade ainda, ele conheceu a sua mulher, que é a sua esposa hoje, Sofia. E nesse período ele trabalhava de gari. Gari, sim, você sabe bem o que é gari. Ele trabalhava de gari. E tinha dentro dele angústia, depressão, tristezas e coisas assim do gênero. E desiludido, e parecia que tudo na vida dele não ia dar nada certo. E ele conheceu Sofia. Sofia foi uma jovem que acreditou. Acreditou plenamente aonde ele poderia chegar. Ela começou a namorar com ele, muito jovem, os dois, e ela foi acreditando no que ele poderia se tornar. Os anos se passaram, o tempo se passaram, a pobreza no seu país tomou de conta ao ponto que os pais de Sofia teve que mudar do seu país, mudar e ir morar na Espanha. Aí foi morar na Espanha. É interessante que Luizito Soares morava no Uruguai. E agora ele ficou no Uruguai e ela foi morar na Espanha. Mas ele, com muito incentivo e dedicação de Sofia, que era namorada, jurou para si mesmo que ele ia se tornar um profissional. E ela incentivou ele. Ele foi ali, começou a jogar nos times de bases, começou a jogar. E foi se tornando, e quando ela foi tornando um bom jogador, quando ela foi embora para a Espanha, ele disse que um dia ele ia para a Espanha também e ia ali reconhecê-la. É bom lembrar que Luizito Soares era tão pobre que não tinha nem uma bicicleta, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E ele mesmo declara que já andou 21 quilômetros de pé a pé para ficar com Sofia. E uma determinada vez ele vendeu tudo o que ele tinha de valores, de bens, para dar para ela uma lembrança, um presente. Isso é uma demonstração de amor muito grande que eu estou contando aqui porque isso é muito raro acontecer. E o mais raro ainda que eu acho nessa história toda é porque os anos se passaram. Ele se tornou um jogador profissional, ela foi morar na Espanha com os pais, mas passado 3 a 4 anos depois ele estava também lá na Europa. E lá na Europa ele arrumou condições e foi até a Espanha, aonde ela estava. Depois ele se tornou jogador profissional, já era jogador profissional nesse período aí, e ele foi convidado para jogar nada mais nada menos no Barcelona, aonde formaram o trio. O trio MSN. que queria dizer Messi, Luiz Ito Soares, Messi Soares e Neymar. M-N-S, que era bem melhor, né? Que foi jogador no Barcelona, foi uma peça fundamental ali, ganhou vários títulos, ganhou vários troféus, e se tornou pessoa bem próspera. E ele casou com a Sofia, foi a primeira namorada dele, e se tornou esposa. Isso é um exemplo, porque sempre jogadoras de futebol, casam com modelo, casam com atriz, depois da fama. Ela não desistiu dele na pobreza, sendo gari, e não desistiu dele depois da fama. E nem ele desistiu dela depois da fama. Luiz Ito Soares foi jogador da Copa, por várias, por uma, duas ou três vezes, não lembro se foi três ou foi duas, mas duas vezes eu tenho certeza. jogador da sua seleção, da Copa do Mundo, e marcado por grandes vitórias, por grandes títulos, e por grande êxodo. Tem algumas dificuldades, algumas batalhas, as batalhas não são se comparadas ao êxodo e às qualidades que nós adquirimos. Lutas e batalhas nós passamos todos os dias, mas todos os dias nós podemos nos aperfeiçoar, aperfeiçoar de maneira forte, de maneira especial. Espero que esse exemplo sirva para mim, sirva para você, e sirva para todos nós que estão nos assistindo agora. Aqui nós vamos, alguém está me falando, vamos contar o exemplo de outros, sim, vamos contar aqui o nosso canal, é o objetivo, é contar mensagens, palavras que edificam. Então, não desista, não desista. Essa história é um exemplo de fé, porque muitas pessoas, quando ficam famosos, eles são, eles largam a esposa, largam o esposo, a fama sobra para a cabeça, e esquece quem ele foi. Quando a gente esquece das nossas raízes, nós nos prejudicamos. Quando nós esquecemos das nossas raízes, nós não sabemos quem nós somos. As nossas raízes, nós nunca podemos esquecer. Eu nunca esqueço, hoje eu sou pregador, viajo ao Brasil e fora do Brasil, prego em grandes congressos, mas eu sempre me lembro, que quando eu nasci, foi colocado na minha certidão de nascimento, estado em profunda pobreza. Eu nunca esqueço, que eu peguei em cabo de inchada, peguei em cutelo para cortar arroz, arrancar feijão, bater arroz, bater feijão, na roça, nunca esqueço, que eu andei montado em cavalo, correndo atrás de bezeu, para prender bezeu, levantando cedo no ouro, vai, com a inchada, ou com a foz, para roçar o mato. Eu não esqueço, as minhas raízes, de onde eu vim, para onde Deus tem me colocado, tem me abençoado, Deus tem me dado vitória, me dado conquista, e muitas conquistas ainda, o Senhor tem para dar. Então, não esqueça, de onde Deus te colocou. Lembra de Luizito Soares, jogador de futebol, e Sofia, hoje casado, tem um casal de filhos, e eles nunca se separaram. É um exemplo, porque eles se conheceram na pobreza, e estão fiel, até o fim. Esse é o testemunho, é o exemplo de hoje. Essa é uma história verdadeira, para o seu coração. Espero que esse testemunho, que essa história, do jogador de futebol, do Uruguai, Luizito Soares, possa tocar ao teu coração, e você lembrar, talvez você está aí, pensando em fazer uma besteira, porque tem hoje dinheiro, contas bancárias, tem casas, tem coisas. Lembra, que coisas passam, pessoas ficam. Objetos, a gente adquire, o carro amassa, a gente desamassa, uma casa, arrasta as paredes, a gente renova, mas pessoas não, pessoas são pessoas, uma vez que você fere, sempre ficará ferida, só Jesus, pode curar a ferida, não é isso, Todd? Fala aí, Todd, é isso? Que são minhas calópsis, um abraço a todos, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e ativa o sininho, para receber as notificações, meu grande abraço, pastor Ivo Rodrigues, para a glória de Deus.